Eu queria começar aqui fazendo algumas considerações sobre uns tópicos sem cujo conhecimento não é possível entender nada, absolutamente nada do que se passa na política mundial hoje em dia. Quando o cidadão ouve dizer que ele vive numa democracia, ele imagina que apesar de algumas tramas sórdidas que os políticos urdem por trás do pano, o esquema de poder que domina a sociedade é, no essencial, uma coisa transparente, que coincide mais ou menos com a estrutura visível das instituições, executivo, legislativo, judiciário, etc. E que em última instância é uma coisa que pode ser controlada pelo povo, seja mediante a pressão do clamor público ou pelo exercício do voto. Quer dizer, algum resíduo oculto aqui e ali acaba sendo mais cedo ou mais tarde trazido à luz pelos bravos jornalistas, que destampam as latrinas, abrem os esgotos, vasculam os esgotos e expõem os ladrões e conspiradores à luz do dia para que eles sofram as penas da lei e a execração popular. Apesar de algumas falhas ocasionais, maiores ou menores, no conjunto o sistema é, é aerado pelos bons ventos da liberdade de imprensa e funciona segundo, portanto, acaba funcionando segundo as exigências da liberdade e da razão, não havendo, portanto, motivo para preocupações maiores. Bom, acontece que há mais de 20 anos esse sistema não existe mais. Isso aí parou de existir duas décadas atrás. O poder dos governos sobre as populações civis, ele hoje em dia já é praticamente incontrolável, reduzindo apenas a um abstracionismo jurídico a diferença entre democracia e ditadura. E note bem, o que eu estou falando não é nenhuma teoria da conspiração. Conspirações existem, é claro, e sobretudo existe a conspiração globalista. Mas não foi ela que produzia esse estado de coisas. Ao contrário, o estado de coisas é a condição prévia a ser o qual nenhum projeto como esse do governo global seria sequer pensável. Então, hoje em dia, de fato, há um grupo de poderes econômicos, realmente majestosos, criando nas nossas barbas um governo global já imunizado contra qualquer tentativa de controle popular. Mas não foi isso que produziu a situação. Ao contrário, a situação é que criou a condição para que isso pudesse existir. E essa situação, ela resulta da convergência de três fatores. Quer dizer, primeiro, é algo que já vinha acontecendo pelo menos desde a década de 30, mas que nas últimas décadas, década de 30 do século passado, mas que nas últimas décadas tomou uma força extraordinária. É que a complexidade crescente da administração pública, ela fornece aos governos, toda sorte de instrumentos para que eles implantem as medidas que bem desejem, sem ter que passar por nenhum controle legislativo, debate popular, etc, etc. Se você for examinar uma por uma as decisões fundamentais que, ao longo dos últimos 20 anos, mudaram a estrutura de poder no mundo, diluíram soberanias, transferiram o poder dos Estados, a autoridade dos Estados para organismos internacionais, você vai ver que quase nenhuma foi discutida no parlamento. Foi tudo feito através de medida provisória, decreto administrativo, portaria, decisão judicial, etc, etc. Então, se você quer implantar a medida e não quer que a coisa seja nem discutida no parlamento, nem apareça na mídia, é muito fácil. Você a implanta através desses instrumentos indiretos. que ainda tem a vantagem, primeiro, se for passar pelo controle legislativo, você vai ter meses de debate, ao passo que uma sentença judicial, vamos dizer, entra em vigência imediatamente. Uma portaria administrativa, a mesma coisa, medida provisória, a mesma coisa. Eu uso a expressão medida provisória porque é o equivalente que existe no Brasil. A medida provisória tem uma duração determinada e depois tem que ser renovada. Aqui nos Estados Unidos tem um negócio chamado Executive Order, que não é provisória. Ela continua valendo, a não ser que o Congresso mande parar. Mas o Congresso, na maior parte dos casos, o Congresso nem toma conhecimento da coisa. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Em segundo lugar, o segundo fator foi que os meios de comunicação, praticamente todo o mundo ocidental, se concentraram nas mãos de meia dúzia de grupos econômicos estreitamente ligados ao poder do governo, quer dizer, aquela simbiose de poder estatal e privado, quer dizer, privado entre aspas, na verdade, que hoje em dia é tão característica. Você vê que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, os jornais, canais de televisão, estão na mão de seis grupos econômicos apenas. Quer dizer, basta seis pessoas, uma telefonar para a outra e combinar o que pode publicar, o que não pode. Então, isso quer dizer que a concorrência dos meios de comunicação acabou. Só existe uma concorrência comercial, mas uma concorrência jornalística não existe mais. O que um publica, todos publicam igual. E o que um esconde, todos escondem igual. Quer dizer, a uniformidade crescente da mídia em todo o mundo ocidental é um fenômeno patente hoje. Você vai ver o noticiário, não tem diferença. Se você lê o Le Monde, o London Times, o New York Times, o Washington Post, é tudo exatamente a mesma coisa. É a mesma opinião. E pior, não é só a mesma opinião. É a mesma seleção. Então, você veja, opinião, é normal que as organizações de mídia tenham lá as suas opiniões e que se apeguem a elas. Publique a sua opinião e não a opinião do adversário. Porém, outra coisa é a seleção das notícias. Vamos dizer que, classicamente falando, os jornais se dividem em duas partes. Você tem uma parte opinativa, que é de artigos assinados e editoriais, e outra parte que é noticiosa. E a parte noticiosa, teoricamente, deveria ser independente das páginas opinativas. Então, o jornal tentava ser mais ou menos isentos e objetivos nas páginas noticiosas e metiam lá as suas opiniões nas páginas destinadas a isso. Hoje em dia, é o contrário. Quando você lê as páginas de opiniões, elas são inócuas, inofensivas. E a verdadeira opinião aparece na seleção dos fatos, seleção e supressão dos fatos. É aí que você vê a verdadeira orientação do jornal. Não pelo que ele está dizendo no editorial. O editorial diz qualquer coisa, frequentemente não tem a menor importância. Então, esse é o segundo fenômeno. E o terceiro fenômeno é o crescimento formidável dos meios científico-tecnológicos de controle e engenharia comportamental. Que hoje colocam à disposição de governos ou de qualquer organização relativamente poderosa meios de você mudar a atitude de toda uma população em uma semana. de tal modo que a população nem mesmo perceba que mudou. Você instila ali novas atitudes, novos valores, novos sentimentos com uma facilidade impressionante. Como a população não está informada que é da existência desses meios, ela é a primeira a colaborar para tornar a operação invisível. Quer dizer, o sujeito é manipulado e não sabe. Ele é o primeiro a dizer que não é manipulado de maneira alguma, que ele é um sujeito independente, que eu penso com a minha própria cabeça, etc, etc. Ora, isso aí vocês podem observar na sua experiência diária. Todo mundo diz que pensa com a própria cabeça e, no entanto, todo mundo pensa igualzinho. Não é um negócio fantástico? Como é que no meio de tantas inteligências independentes, elas podem sempre chegar aos mesmos resultados? Não é um negócio fantástico? Então, por exemplo, o Pascal Bernardin, no livro Maquiavel Pedagogue, ele mostra ali como essas técnicas de engenharia comportamental constituem, hoje, quase que 100% dos programas educacionais em todos os sistemas de educação pública do mundo. Quer dizer, o sujeito já é moldado, a cabeça do neguinho já é moldada desde os 7 anos de idade. Está certo? Quando o sujeito é totalmente indefeso. E depois, é claro que ele não vai lembrar, assim, ah, da onde entrou tal ideia na minha cabeça? Da onde que eu tirei tal convicção? Não, aquilo se torna, por assim dizer, natural e como uma segunda natureza nele. Então, só que é o seguinte, aquelas reações, aqueles sentimentos, aqueles valores foram inoculados nele sem possibilidade do contraste, da confrontação com outras alternativas. Quer dizer, uma certa linha de opiniões e uma certa linha de atitudes desejadas é implantada na cabeça do neguinho, está certo? Como se fosse a própria natureza das coisas, e não como se fosse uma alternativa entre outras. Não há possibilidade da discussão, porque as alternativas são totalmente desconhecidas e ausentes, já desde a educação primária. Está certo? E isso está implantado hoje em todo o mundo. Você vê os programas de educação em todos os países, vem pronto da ONU. É uma coisa uniforme em todo o mundo. Com a queda da União Soviética, a militância esquerdista no mundo inteiro ficou meio desorientada e sem bandeiras. E foi facílimo para esta elite globalista instrumentalizar essa militância toda, dando a ela novas razões de luta, novos programas e enchendo-a de dinheiro. Então, hoje você tem uma militância mundial que obedece a qualquer comando da elite globalista no instante mesmo em que acredita que está protestando contra ela. É o caso do Occupy Wall Street. Essa é toda uma massa obamista, fanaticamente obamista, protestando contra os ricos. Quando você vai ver, o Obama foi o candidato mais subsidiado por Wall Street ao longo de toda a história americana. Então, eles acreditam que estão protestando contra a Wall Street, mas na verdade estão fortalecendo. Isso é um fenômeno também mundial. Então, nessas condições, a implantação da tirania global é um negócio tão intenso, tão avassalador. E, simplesmente, para registrar a sucessão diária dos fatos, seria preciso um jornal inteiro, no mínimo, com uma redação de uns 200 empregados, no mínimo. E daí, quando algum leitor cobra de mim que não apenas eu noticie tudo, mas comente, analise tudo, tintim por tintim, e fique enfesado quando falta alguma coisa, eu não sei se eu rio ou se choro, porque a impotência do comentarista semanal, seja no rádio ou no jornal, é uma coisa patética. Não se passa um dia sem que se criem novas estruturas de poder, novos meios de controle social, novos instrumentos de manipulação psicológica, que vão ter, naturalmente, um impacto brutal, quase sempre destrutivo, não só na política e na economia, mas na vida privada e na mente de todos os seres humanos. Então, eu perguntei, como é que eu poderia, não digo comentário, analisar, mas simplesmente noticiar, não só se eu fosse transformar a minha coluna e este programa somente num espaço noticioso, só para dar notícia e comentário. Não teria espaço para isso. Você acha que com dois artigos semanais e um programa de uma hora por semana eu conseguiria? dar conta. Claro que não. Você vê, eu, das milhares de notícias que a gente lê toda semana, eu seleciono algumas, algumas dezenas para cá e, na verdade, consigo comentar 10, 12. Isso é o máximo que eu posso fazer. Porque os acontecimentos, vamos dizer, esse esquema de poder, ele é tão gigantesco e os canais de ação que ele tem são tão numerosos e tão variados que os ataques vêm diariamente de muitas fontes. É uma coisa que não para. Então, como é que a população vai poder se defender ao contexto? Não, ela não pode nem, não digo entender, ela não pode saber o que está acontecendo. Porque saber ainda não é entender, você pode receber as notícias e ficar ainda desorientado, mas o povo não sabe nem o suficiente para ficar desorientado, meu Deus do céu. Quando você vê, por exemplo, essas medidas administrativas, portarias ministeriais, etc., que modificam tudo, da noite para o dia, implantam novos valores, como, por exemplo, quando na Inglaterra a Previdência Social decidiu dar uma assistência especial aos caras que praticam a poligamia, que tem três ou quatro mulheres. Então, fala, olha, isso aí significa o seguinte, que ser muçulmano na Inglaterra é premiado pelo governo. Se você tem quatro mulheres, você recebe uma pensão quatro vezes maior do que a do cidadão comum. Então, isso aí é um incentivo para que todo mundo entre para o Islã, evidentemente, mesmo que você não acredite em uma palavra daqui e fale, ah, eu vou entrar, porque daí eu não só tenho quatro mulheres, mas tenho quatro pensões. isso aí não foi discutido no parlamento, isso aí não foi sequer noticiado. Foi noticiado, assim, em sites da internet, em dois ou três jornais publicaram, mas isso aí era para produzir um debate nacional, não saiu nada. Então, isso quer dizer que a grande mídia, na medida da sua concentração, ela deixou de ser um instrumento de informação e passou a ser um instrumento da administração estatal indireta. Vocês têm que entender isso aí, minha gente. Quando você lê a Folha de São Paulo, ou lê o Estadão, você não está recebendo informação, meu filho. Você está sendo adestrado para ter as reações e as condutas que a administração estatal deseja. É só para isto. Assim como se você vai numa escola, você não vai lá para aprender matemática, português, história, você vai sair de lá tão ignorante quanto entrou, mas você vai sair adestrado para ser o cidadãozinho bem comportado, a nova ordem mundial. É só isso que você vai aprender. Então, ou seja, o cidadão já foi transformado, vamos dizer, num trouxa. Ele é estruturalmente um trouxa. É que nem as pessoas, vamos dizer, compram camisetas com anúncio. Quer dizer, você vai lá e paga para você trabalhar de graça para uma empresa que está anunciando através de você. Antigamente, tinha um negócio chamado homem sanduíche. Lembra que os frentes saiam com duas placas, uma na frente e outra atrás. Beba Coca-Cola, coma num restaurante e não sei o que. Agora, meu filho, a humanidade inteira, a juventude rebelde virou homem sanduíche e não percebe o que está fazendo. Eu prometi para mim, eu nunca vou usar uma camiseta dessa. Ou eu uso, a camiseta aqui está em branco, ou eu uso a camiseta fazendo propaganda de alguma causa com a qual eu concordo. Então, quer dizer, se eu servir de homem sanduíche, então pelo menos seria homem sanduíche a favor de alguma coisa que eu concordo. Agora, os caras nem sabem que anúncio está escrito na camiseta deles. Quer dizer, amassam bilhões de jovens que viraram, que pagam para serem instrumentos de propaganda e acham que são pessoas rebeldes e independentes. Você vira, o cara que inventou isso é engenheiro comportamental finíssimo. É?